Sejam todos bem-vindos à apresentação do caderno Eu Sou Mais, prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas desenvolvido pela ideia Jogos Pedagógicos. Meu nome é Ariane, eu sou psicóloga, sou especialista em dependência química e psicoterapia analítica de grupo e também sou mestre e doutoranda em saúde coletiva e uma das autoras do caderno. A ideia hoje é que nós possamos conversar um pouquinho a respeito do que sustentou a construção desse caderno, qual foi o modelo de prevenção que foi adotado para o desenvolvimento das atividades. Há diferentes modelos de prevenção para se fazer prevenção ao uso de drogas. O material desenvolvido pela ideia Jogos Pedagógicos não pressupõe um modelo de amedrontamento, de coação ou mesmo de condenação moral a respeito das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Também não é um modelo que enfatiza o conhecimento científico a respeito do uso de drogas, porque os estudos já demonstraram que o excesso de informação pode estimular a curiosidade para o uso e tem um efeito contrário em relação à prevenção que pretendemos. Portanto, o modelo de prevenção adotado pela ideia Jogos Pedagógicos no caderno Eu Sou Mais é um modelo de educação emocional, um modelo de promoção de saúde e não um modelo de amedrontamento. O caderno Eu Sou Mais, Prevenção ao uso Obusivo de Álcool e Outras Drogas, ele compõe um programa maior de prevenção ao uso de drogas, que pode ser aplicado em escolas, em projetos sociais ou mesmo em ambiente de saúde para promoção de saúde. O público-alvo do caderno e desse programa de prevenção são adolescentes a partir de 12 anos, mas também jovens. Então, o que é importante destacar é que o álcool também é uma droga danosa para a saúde e apesar de ser uma droga lícita, o que a gente sabe é que não há uso de nenhum tipo de droga que não envolva riscos para jovens e para adultos também. Então, é importante salientar isso para os jovens. Uma coisa também que é importante, eu acho, da gente desconstruir, desmistificar, é que prevenção só se faz com quem nunca teve contato ou experiência com as drogas, que seria a prevenção primária, que a prevenção universal era dirigida a todos de forma indistinta. Ela é super importante, apesar de a gente ter uma cultura que trabalha muito mais com a doença do que com a prevenção. Entretanto, o que a gente observou na aplicação do material é que os jovens que já tiveram contato com drogas, alguma experiência nesse sentido, também podem se beneficiar da participação nesse programa de prevenção. Acho que é errónea a ideia de a gente pensar que eles já detêm um conhecimento. É claro que eles detêm um conhecimento a respeito da experiência do uso deles. Mas o que a gente também tem observado é que esses jovens, apesar de ter essa experiência do uso, do efeito, das drogas, eles não têm uma experiência de autoconhecimento, de autocuidado, de como que eles podem encontrar satisfação e realização e prazer na vida deles sem ser pelo caminho das drogas. Então, a gente entende que é de suma importância que esses jovens também possam participar, também possam ter acesso a esse material, porque pode ser uma mudança de rota na vida deles. Um momento de reflexão, de apropriação do valor próprio e de outras metas, de outras possibilidades na vida deles. O jogo trabalha bastante isso também, nessa parte de planos e desejos. Então, o material está todo contextualizado. E é esse despertar que a gente quer promover. Acho que também é importante dizer que a gente tem essa cultura de trabalhar mais com a doença do que com a prevenção, mais com a fragilidade, mais com a dificuldade. Normalmente, a gente ouve dizer que a adolescente é problemática ou é complicada, mas a adolescência é uma fase muito rica também em termos de potência, de experiências, de um desenvolvimento, de uma construção, de uma identidade. Então, é um momento importantíssimo para que a gente possa investir esforços no sentido de prepará-los para uma vida de uma forma mais saudável. É isso a proposta da ideia Jogos Pedagógicos com esse programa de prevenção. Se você se interessou, estamos à disposição para maiores esclarecimentos. E sejam todos bem-vindos, então, a essa ideia do Eu Sou Mais, prevenção e uso de drogas, porque prevenir é sempre melhor que remediar. A prevenção é o melhor caminho. Existem estudos aí dizendo de que a cada um dólar que é gasto com prevenção, a gente economiza dez com custos sociais advindos da não prevenção. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos. Para mais informações, acesse o site da ideia.